Olá pessoal, tudo bem? Sou Everaldo Tomaz. Vou dar continuidade de aula. Essa é a décima segunda aula de Excel básico. Nessa aula vamos criar o IP-Link. Então vamos lá. Na aula anterior criamos os botões das atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos criar, para cada um desses botões, vamos criar uma planilha. Ao lado do menu, vamos clicar na planilha 2. Clicando na planilha 2, podemos aqui, vou ilustrar. A planilha 2 poderia ser um relatório, um gráfico. Então a ideia aqui é explicar como funcionam os links, ou seja, os hiperlinks. Vou dar uma preenchida aqui só para ficar um pouco mais bonito. Então aqui, lembrando que a atividade 1, o botão é rosa. Então eu vou pintar de rosa também aqui o fundo. Clicando no ponto 0, vou selecionar o preenchimento de fundo cor rosa. E aqui eu posso colocar só para ilustrar mesmo a atividade 1. Mas poderia ser, poderia ser a tua atividade, o seu relatório. E assim, onde aparece a planilha 1, eu vou renomear. Clicando com o botão direito, renomear. Vou colocar atividade 1. Atividade 2. O botão está laranja. Então eu vou clicar no mais. Vou pintar de laranja, fazer o preenchimento de laranja. Vou pegar um laranja aqui, mais ou menos. Esse laranja? É, laranja. Laranja é meio verde. Deixa eu pegar esse... É, tá mais ou menos isso mesmo. Aonde aparece... Eu vou renomear. Botão direito, renomear. Posso colocar atividade 2. Atividade 2. Vou escrever aqui também atividade 2. Porém, em um relatório, em um projeto, que vai estar com diferente aí. Só lembrando, pessoal, que isso aqui você pode fazer para apresentar projetos. Você pode fazer para apresentar trabalhos. Apresentar pesquisas. Dessa forma, com dados, gráficos. Você pode utilizar todas aquelas informações das aulas anteriores para aplicar no menu. Então aqui eu tenho o menu. O menu tem vários botões. Eu vou fazer apenas em dois botões para a aula não ficar muito longa. E também seria exercícios repetitivos. Eu vou fazer na atividade 1 e na atividade 2. Para o vídeo não ficar muito longo. Então aqui eu tenho no menu, eu criei a atividade 1 e criei a atividade 2. Só lembrando que atividade 1 e atividade 2, eu vou criar os links aqui. Para você criar o hiperlink, basta você clicar no primeiro objeto. Aqui, atividade 1, botão direito. Hiperlink. Documentos. Se você estiver utilizando o Windows, vai aparecer documentos. Aí você clica em documentos e vai aparecer um menu diferente. Porém, as opções de documentos são as mesmas. Porque eu estou utilizando aqui um outro sistema, que é o Mac. Então, para esse botão aqui, o primeiro botão de atividade 1, que está no menu, tá? Está no menu. Eu vou linkar esse botão com a atividade 1. Eu passo a clicar em atividade 1, ok. Você vai clicar fora. Quando você passar o mouse aqui na atividade 1, olha, só vai aparecer uma mão. E vai aparecer o link também aqui, mostrando que a atividade 1 está linkada a esse botão. Automáticamente, quando você clica no botão, ele vai abrir a outra página, tá? Eu posso aplicar também na atividade 2. Botão direito. Cadê? Botão direito. Hyperlink. Aí eu vou clicar agora na atividade 2. Ok. Quando você clicar na atividade 2, olha, ele vai abrir a atividade 2. Para ficar mais fácil, eu posso também fazer o preenchimento de cores aqui. Lembrando que a atividade 1 está na cor rosa e a atividade 2 na laranja. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento aqui para pintar, fazer o preenchimento do botão. Eu venho aqui na atividade 1, botão direito, guia de cor rosa. Aí eu vou vir no próximo aqui, atividade, botão direito, cor, laranja. Olha, isso aqui. Então, assim fica mais fácil para identificar, tá? Então, a atividade 3 poderia ser amarela. Então, por exemplo, se eu for clicar na atividade 3. Ah, eu cliquei no mais e a atividade veio para frente, porque é só arrastar. Não tem problema. E aqui eu poderia colocar atividade 3 amarelo, né? Que seria. Se você der dois cliques aqui sobre o nome, onde já aparece planilha 1, planilha 2, planilha 3, ele te dá a opção para você já renomear direto também. É um outro truque aí. Então, ficaria assim, ó. Menu preto, né? Atividade 1 na cor rosa. Atividade 2 na cor laranja. Atividade 3 na cor amarelo. Poderia criar aqui também, tá? Selecionando, fazendo preenchimento. Atividade 3. E dessa forma, né? Vou criar mais um aqui só para tirar dúvida aí. Hyperlink. Aí eu vou para a atividade 3 também, né? Atividade 3, ok. Clicando na atividade 3, ele vai vir para cá. E dessa forma também, eu posso adicionar uns botões aqui para ir para o próximo e para o anterior, tá? Então, eu posso, eu vou clicar aqui na atividade 1 e vou vir na opção inserir, ilustrações, formas. Eu vou pegar aqui uma seta. Eu vou pegar essa seta aqui, ó. Próximo, tá? Vou colocar aqui uma seta aqui, mano. E vou escrever nessa seta próximo. Aqui na seta, basta clicar na seta e escrever próximo. Próximo. Posso clicar aqui para deixar mais organizado. E eu posso, no próximo aqui, eu posso clicar com o botão direito e colocar um link, tá? O próximo, então, lembrei que eu estou trabalhando na atividade 1. O próximo seria a atividade 2. Então, eu clico aqui na atividade 2. Quando eu clico aqui no botão, ele vai para a atividade 2. Um botão para voltar aqui também, tá? Eu posso só fazer mais uma vez aqui, ó. Inserir, ilustrações, formas. Vou pegar um para voltar, um botãozinho aqui para voltar. E eu vou escrever aqui voltar. Tá? Ah, para organizar, página inicial, né? Se não estiver aberto aí, você vai horizontal e vertical. É, botão direito, IP link. E agora, no caso aqui, eu estou na primeira atividade, atividade 1. Então, o voltar da atividade 1 seria menu. Então, eu vou para o menu aqui, ó. Pronto. Certo? Então, quando eu clicar em voltar... Oh, tá escrito voltar mesmo? Não, tá escrito vou lá. Ai, meu Deus. Vamos editar o texto, eu vou voltar. Voltou o T aqui. Voltar. Então, quando eu clicar em voltar, ele vem para o menu. Cliquei na atividade 1. Vai voltar, tá vendo? Próximo. Ele vem. Tá? Então, dessa forma, a gente pode criar os menus dentro do projeto. Então, a ideia aqui é ensinar dessa forma lógica, né? Para que você possa conseguir criar os links e IP link para que você possa aplicar nos seus trabalhos. Eu vou estar aqui para tirar as dúvidas. Então, é isso aí. A gente se encontra na próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.